Oi pessoal, tudo bem? Vindo aqui com vocês no Manager New Jersey Quero mostrar pra vocês hoje, pessoal, este Toyota Sequoia Está somente em 41 mil milhas Esse carro já era alugado, é o Enterprise Vou mostrar pra vocês algumas especificações, pessoal Posso falar pra vocês que os pneus estão em condições excelentes, tá? Poucas milhas Quase segura que esses pneus são originais Gasolina regular E85 Até 85% de etanol I-Force 5.7 V8 Carro com muita sede Esse aplicativo que eu estou usando, pessoal Não vai me dar milhagem de rodovia, nem cidade, nem nada disso Esse porta-malas aqui está muito pequeno Ao menos que você abra esses bancos assim pra frente Carro e meio, hein, cara Esse carrão aqui, eu vou falar pra vocês, pessoal É excelente, cara Os carros da Toyota, esqueça Você cuida bem deles Mas eu posso falar pra vocês, cara, que vai gastar muita gasolina Então, a menos que você abra os bancos de trás Você não tem espaço Mas esse é o espaço que você tem uma vez que você abra, tá? Alguns livrinhos aqui atrás Lugar aqui embaixo pra guardar algumas coisas Pendurar bolsas de compra aqui E aqui também Bacana, boa ideia Seus cup holders estão ali Janelinha aqui Também pode levantar Divacidade Dois lados, aquele aí já está aberto Tá? Não tem o botão pra fechar aqui Esse carro aqui é simples, pessoal Não é 4x4 Que é super estranho não ser 4x4 Tô vendo que tem sensores aqui Os pneus outra vez, excelente Edição limitada Gostei da combinação de cores aí dentro Ficou legal Esse preto com esse bege Tá legal? Isso tá aqui dentro, rapidinho, pessoal Está um frio de matar Vou falar pra vocês algumas especificações 2016 41 milhas Deixa a porta aqui Deixa eu ligar o carro, Jack Aqui está a chave Chave comum Carro simples, cara Muita seed Vou vir aqui algumas especificações Desse carro aqui, cara Esse carro aqui Em concessionária 40 mil dólares Poucas milhas Não tem luz nenhuma ligada Aí, no painel Só o cinto de segurança mesmo Deixa eu falar pra vocês aqui 40 mil dólares em concessionária Isso quer dizer, cara Que aqui no Leilão A gente consegue ir pra uma média De uns 40 Ah, você tá vendo Por 40 mil Aqui no Leilão Eu tô achando que uma média De uns 35 Por aí Talvez 36 mil dólares Com essa milhagem Não está mal Deprecia 10 mil dólares em 5 anos Ok Aqui está as informações É o Lâmere 2016 Ali, a 4x2 SV automático 6 velocidades Gasolina comum 4 portas Assento para 8 pessoas 4x2 8 cilindros 5.7 381 cavalos de força Você pode levar até 7.300 libras De peso Atrás Já vem com seu Bluetooth Navegação Backup camera Câmera de retrocesso É de couro Domenix de couro aí É muito boa qualidade Rádio satélite também É rádio satélite Também tem Alarme E alguns carros Que estão aqui Em concessionária Para venda Agora mesmo Vou mostrar pra vocês Aqui Aqui, ó Tem uma concessionária Aqui É tudo em concessionária Tá vendendo por 40 mil dólares 9 mil dólares Abaixo do Preço do mercado Aqui tem um Com 30 mil milhas Tá vendendo por 40 Que tem um Com 47 mil milhas Vendendo por mais 41 mil e 500 E aqui O que nós temos aqui É um 2015 Com 40 mil milhas Vendendo por 40 Também Tá Carros que fazem competição Com essa marca É o Chevy Tahoe Acura MDX E o Ford Expedition Tá legal Então são informações Que me deram aí Não me fala Quanto gasta de gasolina Features Price Condition Não me fala nada Disso daí Tá Tô tentando aqui Ver bem Como é que funciona Esse Esse aplicativo E não tô vendo Que me dê informações Assim cara Então fazer o que É o que é né cara Mas posso falar Para vocês o seguinte O carro é enorme Enorme mesmo Por que que tem isso aqui Não sei Só para bonito mesmo Aqui estão as suas marchas Reverso Neutro E Drive Tá bom Você também pode Velocidades aqui Seis velocidades Pode subir Baixar elas O que que esse carro Não é 4x4 Que não dá para entender Porque alguém compraria Um carro desse Sem ser 4x4 Também não entendo Talvez no sul né Texas Talvez Digamos Beleza Tá legal Mas o carro É maciço Tem muito espaço Eu tô achando Olha que esse 2016 Tem mais espaço Que os outros anos Cara Porque eu tava interessado Em comprar um carro Desse aqui Antes de ter comprado O Expedition Você foi minha esposa Ela não gostou Não tinha tanto espaço Como eu tô vendo agora Aumentaram o tamanho Muito desse carro Dá uma olhada aqui Nos bancos de trás Para vocês verem Olha na frente Como é que é Espaço suficiente aqui E olha aqui atrás Cara Enorme esse espaço Aqui ó Eu tô uma televisão Aí Mas É o estilo dela Né cara Descançar os braços Aí Consigo abrir Isso daqui Nossa Desliza ele assim Pra você Poder sentar lá atrás Bacana O Expedition Também é igual Assim Muito jóia Legal Legal Pode ser o banco Assim também Eu sei que ele subia Mas não Tá legal Gostei disso daí Esse aqui Esse aqui também desce Assim Então você pode fazer um troço enorme Aqui em trás Olha bem Baixa aquele banco lá também Fica esse espaço enorme aqui Já fiz muitas vezes De ir pra Flórida Colocar um colchão A área aqui Passar a noite aí Sem problema Sem problema No Suburban Funciona muito bem Então é isso aí Só falta uma televisão Como eu falei aqui Mas o espaço é enorme Vamos ver se esses pneus aí Estamos no gelo aqui 104 por 4 Colocar o banco um pouquinho Mais pra frente Sai daqui devagarzinho Devagar Tem muitos carros por aí hoje Ok Se consigo fazer essa volta aqui Com esse tanque Volante maciozinho Ó cara Ele virou rapidinho Beleza Uau Fica que nem que nós estamos aqui A linha 16 Esperar que esse senhor Saia da frente aí Ok Ele vai entrar aqui E eu vou saindo Vamos ver Se tem espaço aqui É Resbala pra todo lado Tomou no gelo aqui também Cabeça eu sinto aqui Ok Acho que passa isso É que hoje Cara Tem muito tráfego Aqui Saindo aqui Nossa O volante está bem maciozinho Confortável mesmo Ou seja Eu queria que o meu esposo Tivesse comprado esse carro Que ela preferir o Suburban A gente não se arrepende De ter o Suburban É um carro excelente Também Mas Eu já confio mais Na Toyota Que o Chevrolet Sem dúvida Como foi que eu tirei ele Tá Não lembro Em 16 eu falei Que eu não volto aqui Se bem que eu saí daqui E por aqui Aqui Não sai muito bem Da onde que eu estava Mas Estava mais ou menos Nessa área Que eu vou deixar ele por aqui É Mais ou menos aqui Eu acho que estava Sei lá Eu acho que sim É Por aí Não me lembrar Cada um livro Foi que eu tirei Sempre me esqueço Dá uma olhada Debaixo Do capô dele Um lugar para agulhar Algumas coisas aqui Para gasto aqui também Deixa a janela abrir Tô enorme Hein cara 5.7 V8 Olha só Novinho aqui embaixo Tá sujo Nem nada Limpinho Novinho Novinho O carro está com 41 mil milhas Cara Eu não me admiro Que esse motor aqui Cara Se chega mais de 300 mil Sem dúvida Não é diesel Não vem a diesel Pelo menos não aqui Nos Estados Unidos Nunca vi Um desses aqui A diesel Que simplesmente não foi Sensores estão aí Não vi se tinha câmera De retrocesso Pelo que sim Nem notei Dá uma olhada É tem sim Está aí Sim Estranho Essa câmera Muito pequena Vítica de Natal Muito legal Cara Carrão Quer dizer Estamos na busca Do nosso próximo carro E eu acho que Lá para a primavera A gente vai começar A buscar Outra vez Enorme esse espaço Enorme esse espaço No meio Entre os bancos E olha só o espaço Que você tem É muito conforto É demais Sem dúvida Mudaram o estilo dele Quiseram atrair Mais pessoas Cara Deixaram enorme o carro Porque realmente Era muito pequeno Antes Não sei por que Parecia ser enorme Mas não é E olha agora Como é que está Mas tenho certeza Que a minha esposa Ainda não vai querer Ela simplesmente Não gosta do estilo Desse carro Inclusive Eu estou achando Que é muito grande Até cara A gente agora Já não temos Crianças pequenas Né cara Só o Mark 39 Tem seu hit Aqui atrás As conexões Do seu hit Joy Pileu reserva Você tem aqui atrás Legal cara Pessoal Espero que vocês gostaram Do carro Eu gostei cara Mas Fazer o que É o que é Falou pessoal Fica com Deus Diz o cara Com o joinha Compartilhar Inscrever-se Inscrever-se Volto com vocês Daqui a pouquinho Buscar mais alguns carros Aqui Tá legal Já volto com vocês Fica com Deus Tudo bom